Pessoal, muito bom participar do Groundwork do RPM. Quero convidá-los a fazer, vale muito a pena, porque RPM é muita técnica, a gente pedalando há muito tempo, com certeza a gente vai ter muita coisa ainda para ajustar, para chegar arrebentando para os nossos alunos. Na próxima, vocês aqui, hein? Estamos esperando!